Então vamos lá galera, olha aí mais uma lista aqui pra vocês Olha aí o boleirão Joel Pinto, 40, lembrando que todos esses jogadores são na primeira temporada tá galera Aparecem já na primeira temporada, Joel Pinto 74, nível dele 41, 47k galera, olha esse jogador que doideira Ali tem o Luan, mas é o Luan do Palmeiras mesmo, então pula ele Mariano Brau, olha aí as novidades galera, 39 anos, nível 74, 500k, monstro O Vilches ali, 38 anos, 72, o nível dele 630k O Umbides, nosso velho conhecido, nível 74, 39 anos, 810k O Felipe Melo eu já mostrei pra vocês, o Castilho, 810k, nível 74, 39 anos No Sandy eu já mostrei, Jorge Molina, 720k, o cara é nível 78, tem 39 anos O Rubem Castro que vocês já conhecem, 75, 40 anos, 330k galera, olha aí Continuando aí, o Jailson, próprio goleiro do Palmeiras, ele é 110k, nível 74, 40 anos É um cara que vale a pena também, bastante O zagueirão ali, o Papa, pula ali o Everton e o Gustavo Gomes, que são do Palmeiras também 75, nível dele, 39 anos, 570k, galera, um zagueiro, um monstro, top Olha o da Alessandro, o meio que era do Inter, lembra dele? Então, 78, nível dele, 40 anos, 1.2 milhões Olha essa lista, gente Que doideira que tá essa lista Olha quantos jogadores, eu te dei mais de um time, eu te dei três times quase aqui E olha o preço desses jogadores, incríveis, incríveis São jogadores mais velhos, claro Mas são jogadores que valem muito, muito a pena Só que aí tem muita gente que fala assim Rafael, mas esses jogadores aposentam Bom, primeiro você tem que fazer uma mescla de jogadores, tá galera? Você tem que comprar os jogadores jovens Eu tenho um vídeo meu escrito aí, descobrindo lendas, galera Por favor, vai lá assistir Tem todos os jogadores jovens que são os melhores desse jogo É só ir lá assistir o vídeo e comprar os jogadores E fazer uma mescla Desses jogadores mais velhos com os jogadores jovens Só que É aí que entra o pulo do gato, galera Eu descobri um jeito De saber se o jogador vai aposentar ou não Você quer mais do que isso, gente Você comprar um jogador pra jogar a temporada inteira por você Um monstro E você saber se ele vai aposentar ou não Se vale a pena ou não manter ele no seu time ano que vem E eu vou mostrar um macete pra vocês aqui Que vocês vão economizar dinheiro E vão meio que ganhar dinheiro de graça Com esses jogadores mais velhos Presta atenção Acompanha no vídeo aí Presta atenção Calma, calma Relaxa, vocês vão ver Vocês vão curtir demais esse vídeo Se liga só Bom, galera Vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês aí Como descobrir se o jogador vai aposentar Ou mesmo que ele não aposente Se vale a pena manter ele no time ou não Presta bem atenção Escuta aí com atenção Eu tô na última rodada Aliás, uma mudança aqui no Campeonato do Paraguai Fantástica Não são mais 22 rodadas São 18 rodadas O Campeonato do Paraguai já era fantástico Ou melhor ainda São só 18 rodadas Monstro, né, galera? Então, eu tô na última rodada aqui E antes de jogar essa última rodada É isso que vocês têm que fazer Antes da última rodada do campeonato Vocês têm que olhar o time de vocês Vamos lá A gente tem que analisar alguns critérios Não é tão simples assim E nem é um negócio exato Então, vamos lá Presta atenção no Buffon O Buffon, ele caiu o preço dele E caiu o nível também Mas ele tem dois motivos pra isso Primeiro, ele fez aniversário, claro Ele ficou mais velho Então, ele fica mais barato Mas o preço dele caiu muito Isso é um indicativo de que ele pode aposentar ano que vem E aí, será que vale a pena manter? Aí a gente tem que botar na ponta do lápis O Buffon custou 80k Será que 80k vai te fazer diferença no ano seguinte? Não Não vai fazer muita diferença Pode ser que pra você, de repente, faça Mas eu acho que não vale a pena Então, o Buffon a gente pode pular Vamos manter o Buffon porque 80k Por favor, né, gente? Bom O Colotine também fez aniversário Mas ele não perdeu o nível O Colotine já era 76k Prestem atenção nisso Só que o valor dele caiu do mesmo jeito Caiu quase metade Complicado Mas tudo bem Ele não perdeu o nível Então, provavelmente, ele não vai aposentar É isso que eu falei Não é uma certeza Mas o Colotine já custa 390k Já é um valor um pouquinho maior Não tanto Mas é um valor um pouquinho maior Beleza? O que a gente pode fazer? Olha É aí que tá o lance, galera A gente pode vender o Colotine E pesquisar ele ano que vem Quando mudar a temporada, né? Assim que a gente jogar esse último jogo A gente pode vender ele A gente já é campeão mesmo Não vai mudar nada Então a gente pode vender ele E depois pesquisar Se achar que vale a pena Comprar ele de novo Porque ele vai tá mais barato ano que vem Quando mudar o ano Ele vai perder mais preço ainda Então vai mudar o ano Ele vai perder preço E você olha Se valer a pena o nível dele Você compra ele de volta Se não valer Você deixa ele pra lá Você recuperou uma parte do dinheiro Que você investiu nele E se valer a pena Você compra ele de novo Eu vou fazer isso com vários jogadores Pra vocês verem aqui Então, galera A gente tem que fazer essa avaliação Com todos os jogadores Ver quem perdeu o valor Quem não perdeu E ficar atento Beleza, galera? Então vamos lá O RBR perdeu preço Perdeu bastante preço O RBR, hein, gente O RBR provavelmente Aposenta ano que vem Então a gente tem que fazer isso Com todos os jogadores aí Beleza? É... O que que eu vou fazer aqui? Agora é o que eu falei Do pulo do gato Pra vocês aqui O Joaquim, por exemplo Ele praticamente Não perdeu o nível Né? Ele não... É, ele não perdeu o nível Ele só aumenta E também não aumentou a idade E não mudou o preço O Joaquim provavelmente vai ficar E ele vai ficar num nível bom Então é um cara que vale manter Vale a pena manter Só que o que acontece? Ele tá 2.5 milhões Se eu vender ele agora Eu vou ganhar mais ou menos Uns 2 milhões com ele Até mais Só que se virar o ano E eu ficar com ele Ele vai perder valor Olha o que a gente vai fazer Presta atenção Eu vou vender o Joaquim Vamos ver quanto que a gente Vai arrecadar com ele 2 milhões Eu vou vender o Ashley Young E aí você anota esses jogadores Tá, galera? Aqui eu vou vender poucos, né? Mas... E o Felipe Melo Então a gente vendeu o Joaquim O Ashley Young E o Felipe Melo Beleza? Vamos pular esse jogo aqui E vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se a gente consegue Comprar esses três aí depois Então beleza Vai acabar a temporada aqui Vamos lá Vamos lá, galera Hora da verdade Começou aí a nova temporada Vamos ver Olha lá O Hilton aposentou O Luquete aposentou Eu achei que o Luquete não ia aposentar Ele aposentou Por isso que eu falei pra vocês Não é um negócio perfeito Porque é aleatório, galera Os jogadores que aposentam Mas, como eu disse Quem perde mais nível Acaba se aposentando O Sandy aposentou também O Lúcio Gonzalez aposentou também Foram poucos os jogadores Que aposentaram Até porque a gente tem Muito jogador velho No time Olha lá Então, se mantiveram É a maioria dos jogadores Vamos tentar comprar Aqueles jogadores lá Que a gente mandou embora Olha o Joaquim Vamos tentar comprar O Joaquim primeiro Olha lá O Joaquim não aposentou Não falei pra vocês Lembra que a gente Vendeu ele por 2 milhões Ó, vamos dar um 1 milhão e meio nele aqui 1 e meio Vamos ver Aceitaram, galera E provavelmente Ele tá bem menos De 1 milhão e meio Fica vendo, ó O Joaquim Tá nível 77 810k Tudo bem Ele perdeu bastante nível Tá 77 Mas ele tá 810k A gente vendeu ele Por 2 milhões Se a gente tivesse dado 1 milhão Ele tinha vindo Ou seja A gente ganhou 1 milhão de graça E tem um jogador Aqui ainda Vocês perceberam Como vale a pena Fazer isso com os jogadores Olha só Vamos tentar Ver se o Felipe Melo Não aposentou O Felipe Melo Tá aqui Vou dar 600k No Felipe Melo Vamos ver se dá certo Deu certo, galera A gente vendeu O Felipe Melo O maior caro Olha lá O Felipe Melo Tá custando 540k Ele perdeu Só 2 níveis Não, ele perdeu mais Ele perdeu 6 níveis Ele era 79, né Perdeu bastante O Ashley Young Talvez seja o que Menos vale a pena Porque ele deve ter perdido Muito nível, galera Ah, o Ashley Young Aposentou Olha que beleza Ele aposentou Então, galera Olha que louco Vocês viram isso Que a gente fez A gente ganhou dinheiro Praticamente de graça Galera A gente vendeu Se a gente tivesse vendido O Ibra Tivesse vendido O Santiago Silva Tivesse vendido O Ribeiro Tivesse vendido Todos esses jogadores Claro que aqui Eu só tinha jogador velho Não dava pra vender Todo mundo Mas se a gente vendesse A maioria desses jogadores Se você tiver um time Mesclado entre jovens e velhos Vender todos esses jogadores velhos E depois vir comprando Você ganha dinheiro No fim do ano De graça Meu, vocês viram isso? Que louco, galera Que louco O que é isso? Claro que é o que eu falei Muitos jogadores Perdem nível Acaba nem valendo a pena Assim manter alguns deles, né Mas, ó O Buffon não aposentou Ele tá aqui nível 77 Ele ainda é um bom goleiro Mas, se você não quiser Ele se vende Olha lá Ele custava 80k Agora tá 28k Beleza? Olha o Colotin, galera O Colotin custava 390k, acho, né Ou 330k Tá 79k Então, vocês viram Como os jogadores desvalorizam Quando muda o ano Se a gente vende Todos esses caras A gente consegue comprar eles No ano que vem Muito mais barato Então, a gente ganha dinheiro Ah, Rafael Mas aí meus jogadores velhos Não vão aposentar E eu não vou revelar Jogadores jovens Galera Essas dicas aqui São pra quem tá no começo do jogo Começa lá na terceira divisão E tá precisando de qualquer dinheiro É negócio Se você tá mais pra frente Já tem um time bom Montado Você não precisa fazer isso Pra ganhar dinheiro, né, gente? Então, essa dica aqui É pra quem tá no começo Beleza? Agora, galera Fala uma coisa aqui pra mim Vocês gostaram desse vídeo? Fala sério, galera Olha o suadeiro que eu tive Pra descobrir todas essas coisas Pra mostrar pra vocês, hein? Então, deixa o seu like Esse vídeo merece aí Vai, gente Por favor Merece o seu like Se inscreve no canal E lembra de compartilhar Com aquele seu amigo Se você tem um amigo Que joga também Jogos de futebol Ou que talvez nem jogue Mas de repente gosta do canal E quer indicar algum vídeo Pra gente fazer aqui A gente faz também Beleza? Então, é isso, galera Muito obrigado a vocês De coração Somos mais de 3.800 Somos mais de 3.800 inscritos Vocês são incríveis, galera Então, vem fazer parte Dessa família de amigos aí Que é o canal Vida Paterna Um grande abraço pra vocês Tamo junto E vamos que vamos!